Bom, então, irmãos, chegamos aqui nesse ponto, né? Agradecendo a você que está aí, que curte o canal, estamos aqui há sete anos, né, nesse trabalho, irmãos, nessa luta contínua de levar o conhecimento e sabedoria para o povo, irmãos, compartilhar, né, um pouco o que a gente recebe. E agradecendo aqueles que contribuem também, irmãos, que têm me ajudado também nas situações. E queria, então, chegamos aqui na questão da obrigatoriedade da vacina, irmãos. Então, você vai levar um justa causa, se acaso você não quisesse vacinar, pode levar um justa causa no seu serviço, irmãos. Entendeu? É... E olha só, né, a gente teve esse eclipse no dia 15, e agora a gente vai ter a conjunção de Chúpiter com Saturno, que 800 anos quando acontece, a gente vai ter essa conjunção desses planetas no céu, que faz esse fita olho nu agora, segunda-feira. Ou seja, irmãos, se entre esses dois eventos, sinais celestiais, então é voltada a obrigatoriedade da vacina, irmãos. É voltada a obrigatoriedade da vacina. No meio desses dois eventos, né. Interessante, né, particular, né, irmãos? Exatamente, aí foi essa chuva de meteoros, tinha Minas também, teve um meteoro passando, teve os outros meteoros que eu vou mostrar aqui também, passou no Japão, passou no São Paulo, Paraná, né. Vários sinais, né, irmãos? E agora, entre esse eclipse, nós temos aqui apalado, e essa conjunção do dia 21, é voltada a obrigatoriedade da vacina, irmãos. No Brasil, né. E a vacinação começou nos Estados Unidos, exatamente no dia do eclipse, começou a vacinação na América, irmãos. Esse eclipse que separou os dois eclipses, de 2087 e 2024, né, irmãos? Tá no estudo, mas eu já trago a imagem. Então, a notícia, né, que choca, né, irmãos? Então, temos que abandonar as grandes cidades, irmãos, as papilônias, né? Porque daqui pra frente é isso aí, né, irmãos? Daqui pra frente, esse motelo tá nova ordem mundial, tá cada vez ganhando mais forma e poder, né, irmãos? Mas os santos também terão o mesmo poder, irmãos. Nós também teremos poder e fazeremos sinais maiores que eles estão fazendo aí, irmãos. Também. É, vou dar uma olhada aqui. A gente teve, no vídeo passado, eu falei sobre o general israelense, que falou dos aliens entre nós, o qual também vai ser, né, outro engano, já que nas despertadas são os anjos caídos, irmãos. Quando falaram entre aliens, são os anjos caídos, que estão dando essa tecnologia, né, nós estamos recebendo essa tecnologia, mas na verdade tem uma troca muito grande por trás disso, irmãos, que não é revelada, né? E são os répteos, reptilianos, agora a gente viu esses monolípticos, que foram colocados ao retorno do mundo, que também tem seu significado, né, irmãos? Aqui é a própria, a própria estação espacial de ser filmado um acrupamento de 150 OVNIs sem identificação até agora no céu também chegando, irmãos. Essa aqui também foi real, a estação espacial de Foucault no site Terra, irmãos, e quem sabe o que aconteceu esses sopichados chegando. E aqui, novamente, irmãos, você lembra que eu tinha falado lá atrás que quando soltaram aquele mosquito transgênico que só piorou as coisas, como eu tinha previsto aqui, e agora, novamente, eles continuam aqui colocando esses mosquitos transgênicos no meio ambiente, irmãos, com bactéria que em pé já tem que será liberado no dia até de dezembro, foi liberado aí, irmãos, olha nesse meio contexto aí, né, irmãos? Esse campo grande, isso aqui, ó. Aqui, então, o chefe do excerto silâmico teria morrido ali depois que mataram o cientista, ali no Irã, também mataram esse chefe desse exerto silâmico, aproveitando a situação. Irmãos, aqui, a Arábia Saudita teria aperto seu espaço aéreo para caso israelenses atacaram o Irã. A notícia que saiu aqui, irmãos, a Arábia Saudita liberou o espaço aéreo comercial, irmãos, o Equipe Establuia Penumbraal, aqui nós tivemos terremoto um pouco antes do Eclipse, nós tivemos o terremoto e nós tivemos o terremoto na região depois do Eclipse. Exatamente na mesma região que passou o Eclipse, irmãos, do dia 14. Olha o símbolo da Copa aqui, FIFA de 2014, 2022, irmãos. Olha só o simbolismo, né? Você viu, né, que a Lua, ela tem um 8 também, né? A Lua, ela vai e vem formando esse mesmo 8, né? As fases da Lua, irmãos. Olha só, cara. Quantos sinais isso aí, né? No dia 14, então, que o pai foi ratificado exatamente no dia do Eclipse e estamos e teve o Chanuká também, né, irmãos? Também teve essas luzes em Israel, essa peça das luzes em Israel. Então, vamos ver o que que faz isso suceder. Mas, daqui pra frente, aqui o monolíptico também que sumiu, né, na Alemanha. E aqui, aqui os dois planetas, né? É, Jupiter, Saturn, irmãos. Vamos se encontrar logo mais agora segunda-feira no céu, né? Aqui falando sobre o Grand Reset, aqui a China e os Estados Unidos, né, irmãos? O Grand Reset que agora vai ser tudo é, os elétricos, né, os carros elétricos estão daqui pra frente, irmãos. A China, né, já tá avançada na frente, irmãos, desses acontecimentos. E aqui é interessante que a sonda japonesa possa na Terra com as mostras de asteroide. Olha só, irmãos, a gente tá vivendo tudo isso que a gente tava falando aí, né, essa situação aí que até essa vacina, esse conflito desse novo pode ser até aliens que já estão entre nós, irmãos. Como falou ali na capa da Teconomy mesmo, eu coloquei no vídeo passado, que eles falam alien entre nós, mas eles colocam as paqueteras e os vírus, ou seja, entre nós, entre nós já, esse alien, sim, irmãos, a gente tá aceitando. E você sabe que a vacina é feita a partir do vírus, né, entendeu, irmãos? Ou seja, tem o vírus dentro da vacina, não é isso? Tá, e agora essa sonda japonesa pousa com a amostra de asteroide neste sábado. E agora a sonda chinesa trouxe petassos da lua, irmãos, onde também, onde? Olha só, cara, o que tá acontecendo aqui. Aqui os moradores se assustaram a encontrar um animal misterioso, irmãos, o professor disse que nunca viu, mas na verdade era então uma mariposa com uma camuflagem de cabeça de cobra, irmãos, raríssima também, irmãos, muito poça aqui também. Aqui é aquele terremoto que teve ali na Turquia, mas outro, né, que teve ali, que teve mais agora perto da Síria aqui, que chegou a tremer Israel também, esse terremoto que teve, irmão, também no Tia 5, 6.1. Já tinha tido aquele do Tia 30, né, de novembro, também, que foi na Esquilha de Esmirra, os 10 anos de enxugamento que começou, irmãos. E aqui até o acelerador de partículas brasileiro, porque tudo envolve o acelerador de partículas, né, porque é ali que eles fazem a nanopartículas, ali que estão abrindo os portais para as regiões celestiais, ao qual a gente tem cifésios, trazendo esses espíritos para o nosso mundo, irmãos. E agora, até o CERN brasileiro, então, também está aí fazendo um acordo junto com o CERN europeu, irmãos. Também, essa aceleração de partículas, aqui no Brasil são de fótons, irmãos. Também, acelerando essa agenda também, dessa questão das partículas, irmãos, dessa física quântica, dessa ciência, irmãos, que pode estar aí então abrindo os portais dimensionais, irmãos, tudo isso acontecendo. Aqui o eclipse que tivemos, irmãos, aconteceu exatamente o terremoto, né, ali na região de 6.0 no mesmo dia. Também, tivemos a chuva de meteoros, tivemos o meteoro passando, tivemos a ratificação do Paiten, a iniciação da fascina, irmãos, e aqui até ali na região da Etiópia, continuam os conflitos ali com aquela facção Ticrai. Também, irmãos. O Kompash é violento em Ticrai, enquanto as forças se tíubes esforçam para capturar os líderes rebeldes. Irmãos, também teve isso aí, aqui é minha lembrança, irmãos, quando eu cheguei aqui a Pucarana no começo, daí eu fazia o rango aí na lenha, a, 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 como que fala, a abobrinha, com a linguiçinha, irmãos, assada ali, filé mesmo. Há uns tempos, tem 4 anos, 6, 5, 6 anos, não sei lá se foi, foi mais ou menos quando eu comecei a fazer os vídeos aqui, irmãos, também. Então, a, a, a China, a China colocou a panteira na Lua, depois de 50 anos, tem que fazer um vídeo especial disso aí, né, irmãos, a China colocou a panteira na Lua, também, junto com os Estados Unidos, né, disse que é um satélite artificial, disse que a Lua está na Terra, beleza? Aqui, o grande reset, né, irmãos, que tudo vai faltar, o 2015, que vai faltar a roleta de novo, né, o acordo nuclear com o Irã, o pacto de Paris, irmãos, tudo que foi lá, agora faltando, e agora com, com o Fich, então, aqui a vacinação, olha só que interessante, o irmão chamou a atenção, aqui, na CNN Espanhol, no, exatamente no dia 8, quando eles começaram a vacinar na Câmara Bretanha, irmãos, dia 7, dia 8, você pode ver aqui que está sem luva, né, a enfermeira está sem luva, essa operação cirúrgica, então, o irmão chamou a atenção, aqui, né, é a imagem falsa, né, irmãos, aqui, aqui, outro monolíptico, irmãos, na praia, está em Craterra, em Lipete, agora saiu na praia, esse, tinha um clube de artistas, eles tinham, parece, que um clube de artistas, falaram que eram eles que estavam colocando, né, tinham requerido a autoria dos monolípticos, mas já falaram que parece que não era, irmãos, porque era, já é outra situação, marinha chinesa com firma inflação, tem piratas chineses em sua costa, ou seja, ali no Chile, os chineses já estão chegando, irmãos, exatamente essa região que a gente viu o eclipse para ter aqui, essa região do Chile aqui, ó, os piratas da China já estão chegando, irmãos, aqui no Equator já tinham checado também um pouco, lembra, quando teve aqueles eclipses lá, parece que eles chegam junto com os eclipses, irmãos, só, brincadeira, isso é real, isso é real, a invasão da China já, aqui na América do Sul, pelo Atlântico, pelo Pacífico, aliás, irmãos, desculpe, pelo Pacífico, aqui o krilo, irmão, que apareceu aqui, numa noite aqui, olha só o tipo desse krilo, parece que estava fazendo pulso para a câmera, cara, lá dali está o cristal, acho que o cristal ali, estava dando coisa no cristal ali, e aqui é o filtro que eu fiz, né, falando aí que possivelmente Apocalipse 9 e meia, o 9 e o meia, né, irmãos, é interessante que, como o Tio Sim falou lá, que esses, esses, nem os números, os versículos bíblicos, não é por acaso, né, olha só exatamente onde tem esses dois vórtices, o 9 e o meia de Apocalipse, aparece essa questão dos zumpis, onde os homens procuraram a morte, que não acharão, né, esse Apocalipse 9, interessantíssimo, que traz o apicinto, os cafanhotos, os demônios que saem do fosso do abismo, irmãos, e aqui eles falam que esse Chanuká, né, que por ser o cantelabro de nove, praços, irmãos, pode estar trazendo um anticristo, né, o Paiten, que foi ratificado também, tem alguma coisa feia que sair, irmãos. Chegando no final já aqui, irmãos, e aqui até, o foquete, né, da Space X, ali, o Elon Musk explodiu, né, irmãos, o que faz ser feito pra ir pra Marte, já tô falando que já tem paz, esse americano em Marte, né, junto com os alienígenas, e o Elon Musk aí procurando, e chegar em Marte, irmãos, e é quem a gente acreditar, então, né, esse momento aí. É que Estados Unidos, Israel e Marrocos, né, Estados Unidos anunciando também, que Israel e Marrocos, então, anunciam um acordo aí, irmãos, mas tudo na pressão, né, assim que nem no Sultão, que foi na pressão, o Marrocos também foi na pressão, pra reconhecer, pra atirar, como país terrorista, irmãos, é, tudo na pressão, né, o Putão também, também do Putão anunciando relações, aqui o sonho apocalíptico, que falava do dia 21 de dezembro, que pode ser a virada, né, irmãos, dessa situação toda, pode ser o clã de reset, ou a clã de, a clã de tirada da roleta, 21 de dezembro, irmãos, aqui é um vídeo, da visão da irmã, falando que as pessoas se transformavam, no dia 21 de dezembro, os demônios atentravam as pessoas, a gente falando nessa questão aí, irmãos, quinze minutos, irmãos, aqui, o foquete, minhas aéreas, brasileiras, ali, aqui, a Israel está atacando o Respolar, o Respolar não está atacando Israel, a Rússia se intrometendo ali, entre o Respolar e Israel, ali, irmãos, naquela guerra ali, a Síria, aqui, então, a Alemanha está fechando, né, a Alemanha fechou também, para valer, a Alemanha fecha comércio em escolas, até a Teste de Janeiro, vamos ver o que vai acontecer também, aqui, o Monopólio, essas redes sociais, se esmoronando, irmão, o Facebook sendo processado, a Teconomy já tinha anunciado, irmão, se for fazer também um vídeo sobre isso aí, que a Teconomy já tinha anunciado, né, que essas chicantes iriam cair, iriam ser atacadas, nesse ano ainda, como estão sendo, nós aqui, que então, a chuva, de meteoros, de meninos, exatamente no dia do Eclipse, e a vacina começando na América, irmãos, e o pai tem ratificado, mas eu coloquei o vídeo lá, aqui, um pouco do Eclipse, que se passou, irmãos, também, né, para quem pôde presenciar, esse Eclipse do Sol, irmãos, também, mas o ano que vem, nós temos mais Eclipse aí, mais sinais checando, e agora, não tinha 21 a conjunção ainda, o que que irá acontecer, irmãos? Preparai-vos, né? Aqui é o último, então, né, as terrestres, vivem entre nós, o vídeo que eu coloquei, os irmãos que foram lá, estavam assistindo, no vídeo passado, e a cápsula, a Xanji 5 da China, que pousa na Terra, com as primeiras amostras da rua, sem 44 anos, irmãos, então, onde vem o número 44, irmãos? Na Bíblia? Vai ser um teste com os irmãos, onde que vem o 44, na Bíblia? Na Bíblia? Da Apocalipse? Os 44 anciões, né, que estão ali, em volta do trono do Senhor, vestido de branco, né, as 44 anciões, de 44 anos, então, a cápsula, traz novamente, da lua, né, e aqui, até os chuteus chineses, celebram o Hanukkah, em segredo, em meio à repressão, dos governos, isso, isso aí, no Jesus, não é imposto, irmãos, entendeu? Não foi, não foi, não foi, tipo assim, notícia, essas, essas nacionalistas, ali, essa perfeição, não só os cristões, mas os chuteus também, dentro da China, é isso, né, entendeu? E aqui, a questão, das meditas restritivas, para quem não se fascinar, irmãos, abandonar a papilona, irmãos, para não ser cúmplice, dos seus pecados, eu coloquei, já vi, ser heróis, que se aproximam da Terra, essa semana, tá bom? É, e a pola de fogo, que é fracaso, no interior de São Paulo, foi vista aqui também, no, no Paraná, irmãos, saiu esse vídeo aí, irmãos, aqui a conjunção, que vai ocorrer agora, se aproximando, os planetas, né, e aqui é interessante, né, notar que, que a China, ela tá citando bem, irmãos, porque, volta, ela tá citando bem, porque, olha só, flexibilização do crédito, dentro da China, o povo, nesse momento, se levantar, né, agora, vai ser um empréstimo, aqui no Brasil, irmãos, você pega dois mil, você vai pagar quatro mil, você pega seis mil, você vai pagar toze, irmãos, entendeu? Isso você não paga, é juros sobre juros, a carteira flexibilização do crédito, o país se reerque, irmãos, olha só a China aqui, fala o mal da China, fala que a China é o comunista, que é o dragão, que é a nova ordem mundial, mas, olha só, eles flexibilizam o crédito, pro povo se levantar no momento, que o Brasil necas, irmãos, faz isso pra lá, cara, eu não gosto de falar, pra lá do político, a situação, né? Ai, ai, e aqui é a variante do Corona Piras, que pode estar associado ao mando de casos, irmãos, não cheia um também, parece tudo notícia fake, mas isso é tudo realitário, que tá acontecendo aí, brincadeira aí, cara, acho que é isso, irmãos, tá, tá, depois eu volto aí com as imagens aí, do canal, né, irmãos, tem, aqui, ó, tem a última aqui, foi, é, é, 20 minutos, né, tem que ver a capa, beleza, irmãos, agora esse grande sinal, então, aqui acontecendo, o último, né, desse ano, e depois, o ano que vem aqui, nós já temos, o, em maio, já é um eclipse, lua de sangue, já é em maio, irmãos, depois um anular, depois outro total, e esse anular aqui, vai trazer a Turquia, fortemente, como sinal de novo, avisando já, irmãos, como sempre traz, hein, nossos sinais aqui, ó, depois eu trago, irmãos, já tô quase terminado, já, a imagem final aqui, irmãos, pra mim fazer esse grande estudo aqui, até essa fechada 2020, esse grande recesso que começa em 2021, irmãos, só, tá, valeu mesmo, a todos vocês, então, vamos ver agora, irmãos, eu falei já, o meu canal aqui, não tem partido, nem PT, nem, nem Bolsonaro, nem, nem, tripunal, superior, irmãos, nem Covas, que seja, e, não tem um partido aqui, não tem um partido no meu canal, né, e, e, e também, eu não vou falar pra você tomar ou não tomar vacina, quando eu posto lá, irmãos, no Facebook, lá, não tô falando pra não tomar ou criticando, isso vai pra cada um, e o seu espirito santo de cada um, né, entendeu, e eu sei que eu tô aqui no refúgio, digamos assim, eu atrapalho meio por conta, né, eu já aprendi sempre, fui fora meio longe do sistema, se for preciso também, se desligar, a gente tem que estar preparado, sabia que o momento ia checar, checou bem antes, parece, né, acelerou, mas como a própria palavra disse, que no fim dos tempos, que esses dias serão apreviados, né, irmãos, ou se não, nenhuma carne se salvaria, nenhum se escolhido, como se queriam, se salvar, nesse momento, irmãos, entendeu, é, se não fosse apreviado, né, é tudo isso, então, chegamos, irmãos, nesse grande, nesse grande momento, irmãos, que a gente tem que decidir, a que caminho seguir, né, é, vamos ver, irmãos, mas continuamos, porque, e depois, digamos, que aconteceu o arrebatamento, se deu o arrebatamento, né, no meio disso tudo, e aqueles que ficarem, irmãos, depois, só pela morte, hein, não se esqueçam disso, irmãos, ainda hoje, a gente pode ter, pelo amor, né, mas depois que tem o arrebatamento, e o anticristo imperar, aí a gente, só vai conseguir a salvação, através, do sacrifício final, que é a morte, e não atorando a pesta, né, e, e, e não negando a Cristo, até a morte, para conseguir a salvação, isso depois do arrebatamento, irmãos, então, que venhamos pelo amor, e não pela dor, né, irmãos, todos deixados depois, mas veremos ainda, existem 44 mil, que talvez fiquem aí, para combater ainda os demônios, e, e esses 44 mil anciões, aí, né, que também foi citado, aí, nessa, nessa pedra, que chegando, tá a lua, aí, irmãos, esses acontecimentos, aí, e, é isso, irmãos, eu estou, aqui numa cidade, de 120 mil habitantes, e, o, 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 o crescimento, aqui, também, tá bem alto, o meu próprio vizinho, ele, tá de quarentena, né, chegou aqui do lado de casa, meu vizinho, tá de quarentena, ele, trabalha no mercado, até aí, talvez por isso tenha pecado também, e, e outras pessoas, parentes, tem pessoas que eu estou trabalhando lá, e pessoas que a gente atrapalhou, também, pecou, tá pegando, irmãos, realmente, nesse momento, parece que todos vão ter o contato com o Filus, não que todos serão pecado, né, irmãos, mas nesse momento, todos vão ter o contato com o Filus, e como eu tinha falado lá atrás, que na peste, naquela peste que tinha acontecido, na peste negra, irmãos, na peste, desculpe, na peste espanhola, no começo do século, na peste espanhola, passado, na peste espanhola, a segunda onda, que tinha matado mais que a primeira, e muitos não falaram isso, eu já tinha alertado aqui, a segunda onda, ela tinha matado mais do que a primeira onda, irmãos, e é o que parece, que está se refletindo também, nessa segunda onda, que está mais intensa, e vamos ver, até onde checaremos, né, irmãos, se lembrando, que essa peste só está abrindo o caminho para a ira do Senhor, irmãos, é apenas o começo, não fosse alarmês, levantar a sua cabeça, olhar os sinais, mas a nossa retenção se aproxima, né, então não fosse alarmês, que é só o começo, e ele fala que, o Senhor, ele envia, ele envia na frente a peste, abrindo o caminho, para a sua ira, irmãos, então, então feiremos, é só abrindo o caminho para a sua ira, e muitos acham que vai chegar a fascina, e vai terminar, e vai ser, que vai tudo voltar ao normal, irmão, essa é só estar abrindo o caminho, para a ira do Senhor, que está chegando. Valeu, irmãos, um abraço, fiquem todos em paz, até mais, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, e bom fim de ano a todos, boas festas, e que estejam todos, sair protegidos, como disse a palavra, que nenhum mal chegará a nossa tenta, nenhuma pestilidade chegará a nossa tenta, mas, feita a vontade do Senhor, que seja feita a sua vontade, como a gente viu ali, o próprio Xó, tanto que sofreu, o próprio Paulo, que tinha o espinho na carne, irmãos, também, né, 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 Obrigado.